Como será o novo céu e a nova terra? Após então passar do milênio com a prisão definitiva de Satanás no lago de fogo e enxofre, os salvos e a igreja será levada ao grande trono branco para assistir o grande juízo final. Com a condenação dos ímpios, logo quando acabar esse juízo, Deus irá estabelecer um novo céu e uma nova terra, onde só entrarão aqueles que estiverem com seu nome, escrito no livro da vida. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Apocalipse 21, 1 a 5. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. O novo céu e nova terra é uma promessa ensinada pelas escrituras. Tal doutrina está presente desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Naturalmente, muitas dúvidas surgem entre os cristãos, acerca de como será esse estado futuro e eterno. Quando ocorrerá o surgimento do novo céu e nova terra? O novo céu e nova terra terá início por ocasião do juízo final. Quando todos forem julgados, os ímpios serão destinados à condenação eterna, no lago de fogo, enquanto os santos viverão e reinarão eternamente com Deus, no novo céu e nova terra. Como será criado o novo céu e nova terra? Primeiro, vale ressaltar que a expressão novo céu e nova terra deve ser entendida como contemplando o universo inteiro. Ou seja, é uma expressão bíblica para se referir a todo o universo. Sobre as discussões acerca de como se dará a criação do novo céu e nova terra, Alguns acreditam que o universo atual será completamente destruído, no sentido de aniquilado, deixando de existir. E então Deus criará novo céu e nova terra, sem continuidade alguma com o universo atual. Já outros estudiosos defendem que o universo atual não será destruído, mas renovado. Será uma transformação tão profunda que refletirá uma nova criação, mas ainda assim será a continuidade do universo atual. Particularmente, entendemos que é a base bíblica suficiente para que não haja qualquer dúvida de que, na verdade, ocorrerá uma renovação. Por exemplo, se considerarmos o texto citado acima, em Apocalipse 21, o termo grego utilizado para descrever o novo céu e nova terra expressa uma ideia de um novo mundo, e não de outro mundo. Deus irá restaurar todo o universo, retirando os efeitos da queda, como o pecado, ações do diabo e seus anjos. A terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna e do homem. Isaías 34, 4 Apocalipse 21, 4 Na renovação divina, toda a terra será transformada. Segunda Pedro 3, 7 O céu na eternidade será diferente daquele onde Deus agora habita. Na consumação de todas as coisas, Deus renovará os céus e a terra. Fundindo o seu céu a um novo universo e formando uma habitação perfeita, que será nosso lar eterno. Em outras palavras, o céu irá expandir-se e englobar todo o universo da criação. Tudo será transformado em um lugar perfeito e magnífico, adequado à glória do céu. O apóstolo Pedro descreveu isto como a esperança de todos os remidos. Segunda Pedro 3, 13 E trata-se do grego kainos, que significa algo novo em qualidade. Se fosse algo novo em origem, o termo grego deveria ser neos. Naturalmente, uma forma cósmica radical sempre esteve nos planos de Deus. Esta foi também a graciosa promessa, que por meio dos profetas do Antigo Testamento, Deus deu a seu povo. Isaías 65, 17 a 19 Deus declara que transformará de tal forma o céu e a terra que hoje conhecemos, que corresponderá a uma nova criação. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz que a natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8, 19 Paulo continuou explicando que tal expectativa se dá pelo fato de que a criação será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 21 Obviamente o apóstolo está dizendo que é a criação atual que será libertada dos efeitos do pecado, e não uma nova criação. Portanto, a renovação do universo, além de ser a doutrina bíblica acerca do assunto, também demonstra mais um meio pela qual a soberania de Deus será revelada. Quando ele purificar exatamente a criação que Satanás tentou destruir, removendo todos os efeitos do pecado. Como será o novo céu e nova terra? Muita gente possui uma ideia completamente equivocada, acerca do que será o novo céu e nova terra. Imaginando ser um paraíso espiritual. Essa ideia foi difundida principalmente na Idade Média, onde o paraíso futuro sempre era retratado como um lugar etéreo, entre nuvens, onde as pessoas vestidas de branco ficariam flutuando com arpas nas mãos. Na verdade, mesmo dentro das igrejas, alguns cristãos também entendem desta forma, talvez por conta de expressões que remetem à ideia de que passaremos a eternidade, num tipo de céu, em algum lugar no espaço. Primeiro, precisamos dizer que hoje, quando um cristão morre, sua alma vai estar com Deus na morada dele, um lugar de descanso de sua vida terrena, enquanto aguarda a ressurreição de seu corpo. Porém, na eternidade todos nós teremos corpos ressurretos e glorificados, isto é, não seremos apenas almas. Na verdade, nós podemos dizer seguramente que passaremos a eternidade no céu, desde que entendamos o que será o céu, no estado eterno. A doutrina bíblica é de que haverá uma nova terra, na qual passaremos a eternidade, vivendo em corpos ressurretos e desfrutando das belezas desse mundo, transformado para a glória de Deus. Isso porque Deus habitará conosco, ou seja, esse lugar também será a habitação de Deus. Em outras palavras, não existirá nenhuma separação entre o céu, a morada de Deus, e a terra, ou seja, ambos se fundirão, formando então um único lugar. Logo, a nova terra será o céu, e o céu, a nova terra. Apocalipse 21, 1 a 3 As referências acerca do novo céu e nova terra Existem muitas passagens bíblicas em referência ao novo céu e nova terra. Do Antigo ao Novo Testamento, praticamente em todas elas, a descrição desse futuro glorioso é feito de forma figurada, onde uma realidade indescritível à nossa compreensão humana é descrita com símbolos, que possamos entender na presente era. Em muitas dessas passagens, há também a ocorrência de profecias de dupla referência, isto é, uma única profecia se cumpre em eventos distintos, De modo que algo que já se cumpriu, prefigura o cumprimento de algo ainda futuro. Logo, muitas profecias já tiveram cumprimento primário, na história do povo hebreu, ou se cumprem na nova dispensação com a igreja de Cristo. Porém, elas também apontam para um momento futuro, onde serão plenamente cumpridas. Uns defendem que tais promessas se cumprirão durante o reino milenar futuro e literal de Cristo na terra, ainda velha terra. Outros defendem que estas promessas encontrarão seu cumprimento no novo céu e nova terra, ou seja, não durarão apenas mil anos, mas perdurarão a eternidade. Se entendermos que a doutrina bíblica aponta para o novo céu e nova terra, como lugar onde as promessas e os propósitos de Deus serão plenamente cumpridos, então perceberemos que em toda a escritura, esse maravilhoso lugar é mencionado de alguma forma. Na promessa feita a Abraão, Gênesis 17, 8, por exemplo, Deus lhe garante que entregaria ao patriarca e a sua descendência a terra de Canaã. Podemos dizer que a terra de Canaã foi um tipo de símbolo que apontava para o futuro, sobre a nova terra que está ainda por vir. Isto é o que o escritor da epístola aos hebreus entendeu quando escreveu que é Abraão. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Hebreus 11, 9 e 10 Sobre essa cidade que tem alicerces, a qual eles esperavam. O mesmo capítulo 11 nos mostra que não se tratava de uma cidade terrena da presente era, mas uma cidade celestial, que se encontrará na nova terra. Logo, eles entendiam que a promessa de Deus transcendia a Canaã terrena e buscavam uma pátria, isto é, a pátria celestial, uma cidade a qual Deus lhe preparou. Hebreus 11, 16 Entendemos que também somos herdeiros da promessa acerca do novo céu e nova terra, pois em Cristo somos descendência de Abraão. No Antigo Testamento, as passagens mais conhecidas e explícitas que descrevem o novo céu e nova terra estão no livro do profeta Isaías, capítulos 65 e 66, 22 e 23. Já no Novo Testamento, existem muitas referências que remetem ao Estado Eterno, mais certamente as referências de Romanos 8, 21 a 23, 2 Pedro 3, 13 e Apocalipse 21, 22. São as principais acerca do novo céu e nova terra. Considerando todas estas referências, podemos claramente entender que o novo céu e nova terra será um lugar glorioso, com uma paz sem igual, e toda a criação estará restaurada e livre da maldição do pecado, onde haverá abundância de recursos que estarão à disposição de seus habitantes. Não existirá mais a morte, a tristeza e a dor. Será um lugar marcado pela justiça e, principalmente, será a eterna habitação de Deus com seu povo. Como viveremos no novo céu e nova terra? A Bíblia nos fala em Apocalipse 21, sobre o que realmente importa sabermos em relação à nossa vida futura. A Igreja de Cristo reinará durante toda a eternidade com Deus, ou seja, na nova terra. Nós desfrutaremos de comunhão eterna com Deus. Certamente esse é o aspecto mais maravilhoso da nossa vida futura. Como já mencionamos, na nova terra não haverá mais lágrimas e sofrimento, e a morte não será mais encontrada. Todas essas coisas já serão passadas. Na nova terra, também estaremos unidos com todo o povo de Deus, juntos numa única família. Lá poderemos conviver durante toda a eternidade, com nossos amigos e entes queridos que partiram no Senhor, como também com grandes homens de Deus, a quem conhecemos apenas de ouvir falar, como Noé, Abraão, Moisés, Isaías, Paulo, Pedro, João e tantos outros. Na nova terra nós teremos ocupações. Em Apocalipse 22, 3, somos informados de que os servos de Deus os servirão. Lá descansaremos, mas não seremos ociosos. Repousaremos de nossas fadigas, mas não do nosso serviço. Porém, será um trabalho glorioso e prazeroso, pois serviremos o nosso Senhor. Ainda no texto do livro do Apocalipse, lemos que na eternidade contemplaremos a face de Deus. Apocalipse 22, 4. Com certeza esse é ponto alto da descrição da nossa vida futura. Poderemos ver o nosso Senhor exatamente como Ele é. Poderemos comer o fruto da árvore da vida e beber do rio da vida. E por causa da brilhante glória de Deus, não haverá noite lá. Além disso, todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus, pois o conhecimento do amor de Deus e de suas obras perfeitas é progressivo. Aqui vale ressaltar que nossa vida na nova terra será essencialmente diferente e infinitamente superior ao que foi com Adão e Eva no Jardim do Éden. Antes da queda, sabemos que Deus descia a terra para conversar com Adão na viração do dia. Obviamente isso já era maravilhoso, mas perceba que ainda existia uma distância, pois Deus descia em alguns momentos. Os estudiosos entendem que possivelmente essa manifestação de Deus era sob forma humana. Mas no novo céu e nova terra, não haverá qualquer distância. Deus não nos visitará em determinados momentos, mas habitará conosco para todos sempre. Além de servirmos a Deus no novo céu e nova terra, também reinaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Apocalipse 22, 5. Seremos servos, sacerdotes e reis. Devemos nos lembrar que não merecemos nenhuma destas coisas, pois tudo isso é proveniente da graça divina. Outro aspecto interessante que a Bíblia nos esclarece é que em corpos ressurretos, vivendo na nova terra, os santos não mais se casarão. Pelo menos nesse ponto específico, seremos como os anjos. Mateus 22, 30. Logo, também não haverá mais nascimentos, pois como a morte não existirá também, não haverá mais a necessidade de reprodução. Qual será o papel dos anjos no novo céu e nova terra? Como eles se relacionarão com a igreja? Na verdade, a Bíblia não fala nada a respeito deste assunto. Todavia, ao que parece, a relação entre os anjos e os redimidos permanecerá como é atualmente. Os anjos são espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Considerando algumas passagens bíblicas, que podem servir de base para esclarecer um pouco essa questão. Cremos que não há dúvidas de que os santos permanecerão sempre mais exaltados do que os anjos. 1 Coríntios 6, 3. Apocalipse 5, 11. Seja como for, é certo que o relacionamento entre os anjos e a igreja será de eterna união, e juntos adorarão ao Deus Todo-Poderoso por toda a eternidade. Deus criou os céus e a terra, mas a queda amaculou a criação divina. Os céus e a terra também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. Para os cristãos, Deus está preparando um lugar novo, a Nova Jerusalém, a cidade santa onde vão habitar todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. Ali não haverá mais pecado, dor ou morte. Desfrutaremos eternamente da companhia do Senhor Jesus. Nossa alegria não está neste mundo. Aqui enfrentamos tristezas e dores, mas um dia estaremos livres de todas as intempéries deste mundo. A Nova Jerusalém nos espera. Tudo o que fizermos na Nova Terra será para inteira a glória de Deus, sem nada interferir. Haverá atividades de todos em obras novas e felicidade sem fim, porque haverá nações. Então haverá trabalhos novos, sem cansaço, sem exploração. Coisas que serão tarefas que com certeza darão alegria, ligada a satisfação e inteiro o prazer espiritual. Veremos os irmãos. Poderemos ir de nação a nação sem limite. A paz completa que não vemos agora nas nações. Veremos ali nas novas nações. Com certeza haverá então o ofício de sacerdotes e reis e príncipes, em uma maneira totalmente espiritual. e toda glória e honra será levada na presença de Deus na Nova Jerusalém, que receberá a glória das nações. Todos os que, pela fé e desejo de uma nova vida, transformada por Jesus, hoje podem ter sua inscrição para entrar no novo céu e nova terra, e também para a Nova Jerusalém. Basta se arrepender de seus pecados, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, e ter neste exato momento seu nome escrito no livro da vida. É uma atitude simples de crer e aceitar o que a palavra de Deus relata e garante pela sua fidelidade. Quem fizer sua decisão será realmente agraciado e terá o cumprimento de tudo o que está escrito. Você crê?